Olá, 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 bom dia, tudo bem? Hoje estamos aqui começando mais uma live, agora às 11h11, aqui no Mato Grosso. Quero convidar vocês a estarem já chegando, estarem convidando aí, tudo bem, Hélio? Vai aí, Priscila, tudo bem? Vai convidando os amigos, apertando aí o aviãozinho, convidando o pessoal para poder chegar. Olá, nós estamos iniciando agora aqui, vamos ter mais uma live hoje com um amigo muito especial, o Cote. Vamos estar conversando a respeito dessa Semana da Pátria, falando um pouco de independência, falando um pouco da situação brasileira, sobre cultura, falando sobre diversos assuntos que eu tenho certeza que vão ser bem relevantes. Então, quero convidá-lo para que você possa estar aí convidando os seus amigos para estarem chegando, Ana Carolina, o Alípio, tudo bem, pessoal? Vamos chegando aí, convidando os seus amigos para estarem conosco nessa live que está se iniciando agora. Vamos estar recebendo aqui o Pastor Cote, uma figura sensacional, uma pessoa que tem um conhecimento exponencial para nos ajudar a entender um pouco mais dessa transição que nós estamos vivendo no Brasil. Dessa mudança de ideologia, dessa mudança de políticas públicas, dessa mudança da cultura que nós precisamos, entender o que está por trás de cada ação, o que está por trás da imprensa, o que está por trás aí, de tudo isso que está acontecendo. Está chegando aqui já, vamos dar um oi aqui para ele. É isso aí. Bom dia! Bom dia, Reinaldo! Puxa vida, que prazer, hein? Maravilha! Prazer é meu, muito obrigado aí pela honra, pela oportunidade de estarmos juntos hoje aqui. E foi muito bacana, porque já faz dias que a gente está tentando estar juntos, e a agenda é meio complicada, e coincidir com essa Semana da Pátria. Eu acho que... É verdade. O nosso hoje aqui tem tudo a ver com a questão de liberdade, de ordem e progresso, liberdade ou morte. A gente entendeu o momento do país, né, Cláudio? É verdade. Essa questão da luta pela liberdade, rapaz, é uma bandeira que tem muitas facetas. É por isso que, assim, até dentro da nossa postura aqui do Evangelho, né, Jesus foi a maior carta de euforria que os céus enviou para a Terra, né? É uma ordem de libertação. Então, assim, eu acho que a gente vive mesmo um momento muito importante, muito chave da nossa história, né? Nós estamos, assim, acordando para muitas coisas no Brasil agora, né? Então, eu acho que essa conversa nossa aí vai ser uma conversa interessante, vai ser uma conversa bacana, né? A gente poder entender esse momento político, também entender o momento da igreja, né, Reinaldo? Posicionamento. Assim, em termos de posicionamento. Inclusive, rapaz, você sabe, assim, de certa forma, cara, eu estou vivendo, assim, um dilema muito grande, né? Porque, como pastor, você sabe que, assim, o que tem acontecido comigo nesses dois últimos anos, todo esse advento aí da internet, né? Querendo ou não, as informações foram muito mais popularizadas, a gente tem muito mais acesso e muito mais voz, né? Então, a gente começou a ter ciência e consciência de muita coisa que a gente não tinha antes e, de repente, você começa a ver a importância de você ter um posicionamento. e eu digo, assim, não partidariamente, mas missionalmente, é dentro dessa área da política que é onde nós temos aí essa guerra de alicerces, é uma guerra pelos fundamentos da nossa sociedade. Ela está sendo travada aí fundamentalmente nesse ambiente político. Imagina ali, por exemplo, quando a gente pensa no nosso parlamento, onde as leis estão sendo construídas. Quer dizer, se as pessoas certas que realmente querem o melhor do nosso povo não estão ocupando espaço no nosso parlamento, rapaz, esse negócio vai ser uma tragédia, né? Então, assim, só fechando aqui, mas eu vivo muito esse, um certo dilema, porque, primeiro, porque, assim, a igreja, né? A igreja evangélica, muita gente tem dificuldade de compreender a importância de a gente ter uma influência, né? Uma liderança, como eu disse, não partidária, né? Mas uma influência nessa guerra de valores que está acontecendo aí no meio político. Só que, assim, o que acontece? Quando você quer ter uma postura mais evangelística, que também é algo que me preocupa, né? Lógico, a gente quer alcançar essa geração para Jesus, esse dilema da eternidade, o que adianta o cara ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não é verdade? Então, assim, para você ter uma postura mais evangelística mesmo, hoje, você não pode entrar muito nessas pautas aí de política, né? Porque quando você entra na pauta de política, você começa a despertar os haters, né? Os caras, assim, de graça, te xinga, te torra, mas que pastor não sei o quê, mentira política, que é caro público, está misturando as coisas, né? Então, assim, para você alcançar essa turma, você não pode bater de frente com eles, né? Você não pode pegar essas pautas. Só que, do outro lado, cara, se você não entra nessas pautas, a gente começa a ver os alicerces da nossa sociedade sendo demolidos, é o que o salmista fala, destruídos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, eu fico nesse dilema, rapaz. A gente influencia a política ou fica só nessa pauta evangelística, né? É lógico, essa parte evangelística aí, também, por um outro lado, hoje, aqui a nível de Brasil, né? Você fala, o Brasil, rapaz, é uma nação evangelizada, evangelizada, que só vai para o inferno quem quer, né? Tem muitas opções, né? É, mal ou menos... Todo mundo já ouviu falar do evangelho, né? Mas, realmente, assim, tem muitos temas aí que até eu estou tentando influenciar a igreja, né? A gente poder, assim, não tenho tanta influência, né? Mas, dentro da nossa, assim, da nossa responsabilidade, a gente poder fazer uma diferença nesse sentido, e entendendo que, realmente, a Bíblia não é só um livro, vamos dizer assim, para o mundo religioso, né? A Bíblia é um livro para todas as áreas e segmentos da sociedade, né? É o livro que constrói o nosso mundo, né? É uma construção, né? É uma carta de governo, né? Exatamente, exatamente, né? Assim, quando a gente olha, até sempre digo isso, o Antigo Testamento, você tem ali, literalmente, o manual para você construir uma nação que vai servir de modelo. O Novo Testamento, você tem um manual para a construção de uma igreja que vai servir de modelo. Inclusive, não só uma igreja local, mas é uma igreja viajante, né? Uma igreja missionária. O Ant, né? Então, não dá para separar essas duas coisas, né? Eu tenho percebido... Pode falar, pode falar. Pode, que durante muitos anos, nós fomos ensinados, nós fomos criados e fomos levados a crer que o Evangelho, né? O cristão, seja ele católico, seja evangélico, que nós fomos preparados o quê? Para aceitar Jesus como Senhor e Salvador e aguardar o dia de ir para o céu, né? Durante muitos anos, esse foi o ensino que nós recebemos. E a gente também ouvia falar... É o Evangelho da porta do céu, né? É, isso aí. Que televisão era do diabo, que política era do diabo, que a gente tinha que aceitar Jesus e tinha que ir para o céu. Então, a gente ficava esperando Jesus voltar ou a gente morrer para ir para o céu. Aí, agora, a gente está tendo um entendimento e com isso, com esses ensinamentos, com essa falsa cultura ou falsa verdade que muitas vezes nós fomos pegos há muitos anos e décadas atrás, certos espaços da sociedade, eles começaram a ser ocupados por outras filosofias, por outras estratégias sutis que nós, muitas vezes, não nos apercebemos o que estava acontecendo, mas que estava propondo uma contracultura, né? Contra a que a palavra de Deus que a Bíblia nos ensina. E agora, essa dualidade de nós sabermos como nós nos posicionarmos ou como nós enfrentarmos isso, fica aquilo, mas eu vou ser atuante, eu vou ter um posicionamento ou eu vou ficar numa posição de facilidade e só observando aquilo que está acontecendo. E aí, eu vejo que tem uma linha muito tênue ainda nos dias de hoje, dentro das nossas lideranças, e assim, eu coloco todos aqueles que é um poder de influência, que é você ter acesso ou você ter influência para você poder fazer a diferença. E muitas vezes, para você ter acesso, você acaba não tendo um posicionamento 100% em muitas decisões ou em muitos posicionamentos. Mas agora, se você quiser ter influência, você tem que realmente bater firme com o propósito naqueles princípios, naqueles valores que nós cremos e acreditamos. Para que aí sim, nós possamos fazer as reformas que o nosso país precisa. E ela passa por gente. Passa por pessoas. Exatamente. Opinião de lideranças. É um dos sofismos bem prejudiciais que entrou na igreja, esse paradigma da gente satanizar determinadas coisas. E quando você sataniza, você perdeu o espaço. Você satanizar a política, satanizar a cultura, satanizar as artes. Quando você sataniza, e muitas vezes isso é um engano terrível, porque todas essas áreas aí, na verdade, veja bem que existe toda uma perspectiva divina, bíblica, para a gente ocupar esses espaços. Então, quando a igreja simplesmente sataniza isso, você está entregando. E também, outra coisa importante, que eu também acho que é uma cosmovisão muito prejudicial que entrou na igreja, é essa cosmovisão escapista. Inclusive, é algo que está muito dentro da nossa escatologia. Jesus vai nos levar, vai nos levar para o céu e tal. Mas, Apocalipse, quando você estuda Apocalipse, Apocalipse não é o fim do mundo, não é a destruição da Terra, não é a destruição desse planeta. Muito pelo contrário, Apocalipse é a redenção da Terra. Tudo aquilo que foi perdido em Gênesis, a gente vê sendo redimido em Apocalipse. O que não foi redimido pelo sangue de Jesus, vai ser redimido pelo fogo, que são os agentes de purificação. Então, vem muito esse paradigma da gente fugir desse mundo, o arrebatamento. Mas, na verdade, nós temos que ocupar espaço, e esse é o propósito de Deus, é a glória de Deus enchendo essa terra, como Daniel lá fala, essa pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos e lançada sobre os pés da estátua e que vai encher toda a terra. Mas Deus está levantando uma igreja assim, viu, Reinaldo? Uma igreja que está entendendo o momento, está entendendo essa guerra, não é? Essa questão mesmo, quando a gente cogita sobre o marxismo cultural, é impressionante. Eu sempre digo assim, normalmente o diabo, ele não é muito criativo, ele vai se valer das ideias que são de Deus. Alguém já disse que o trono do diabo é o trono de Deus de cabeça para baixo. E se você estuda sobre o Gramsci, o Antônio Gramsci, esse filósofo italiano e tal, principalmente na época que ele ficou preso lá na Itália, escreveu as cartas do cárcere, esse cara teve uma sacada violenta que dá a entender que ele tirou da própria grande comissão que Jesus nos deixou. porque qual foi a ideia de Jesus para a igreja discipular as nações? Foi o mandato cultural. E o que o Gramsci fez? Ele pegou o marxismo, as ideias marxistas, e começou a falar, olha, gente, a maneira de a gente divulgar essa ideia é através de uma guerra cultural, é fazer disso um mandato cultural, não é mais guerra armada, mas é tomar a educação, as escolas, as universidades, os meios de comunicação, os governos. Então, e é o que a gente vê que aconteceu muito aqui no Brasil, principalmente nessas três últimas décadas, porque dá a entender, quando se fala na ditadura militar aqui no Brasil, que a ditadura militar conseguiu extinguir o marxismo, mas muito pelo contrário, o marxismo no próprio período do militarismo, ele já estava se infiltrando disfarçadamente, essa teoria aí do Gramsci, esse plano já estava em vigor, e tivemos três décadas de esquerda. Só que, apesar dessas três décadas aí, todas essas pautas marxistas, que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, que se baseia aí, querendo ou não, é ateísmo, é a destruição da visão patriarcal de família e do direito de propriedade, que são os três fundamentos dos dez mandamentos. Os três pilares. Então isso cresceu, isso, os três pilares. Então isso cresceu muito, só que também nessas três décadas, a igreja cristã cresceu ainda mais que o marxismo. Então o que aconteceu, que eu enxergo, Reinaldo? Aconteceu um gap, uma lacuna, uma brecha enorme se abriu, um clamor pelo conservadorismo. Porque hoje o que acontece? Muitos pais de repente se deparam com um filho que entra na universidade do dia para a noite, o cara se envolve com drogas, com imoralidade, quer fazer cirurgia de mudança de sexo, não é? O cara está sendo destruído. Ao invés de inventar a cultura, ele acaba assimilando aquela cultura contrária. É o contrário. Exatamente. E uma maneira assim, isso é feito de uma maneira muito maligna, porque essa coisa do politicamente certo é imposto. Em nome do preconceito, eu te discrimino. Então, se você não obedece essa fala aí do politicamente correto, você vai ser duramente discriminado, rotulado de racista, misógino, fascista e etc. Quer dizer, você vai ser discriminado em nome do preconceito. Isso mexe muito com os jovens, com os adolescentes. Então, hoje, você pode perceber que criou realmente uma tendência muito forte nesse sentido. Mas, no fundo, quando a gente olha para a população inteira, a gente vê um clamor, uma lacuna enorme, um clamor pelo conservadorismo. Por exemplo, se hoje, você é empresário, você sabe muito bem quem tem o tino empresarial. Qualquer empresário que abrir uma faculdade de viés conservador, essa faculdade vai encher do dia para a noite. Por quê? Porque hoje você conta nos dedos as faculdades que realmente vão apresentar um viés conservador, essas pautas que primam pela liberdade de mercado, pelo princípio da família, liberdade de expressão. Entendeu? Então, tem uma lacuna enorme e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que a grande chave do sucesso é a gente entender as brechas da nossa geração e a gente ter respostas para elas. E a gente percebendo muito nessa questão dos jovens, da juventude, como que muitas vezes existem até raízes desse marxismo cultural dentro das igrejas. E como que nós não estamos conseguindo combater isso e nem preparar os nossos jovens numa formação de caráter, educacional, de princípios, para que muitos poucos conseguem chegar na universidade e manter esses princípios e influenciar aquele meio que ele está. E ele acaba, como você mesmo disse, sendo forçado por uma minoria que tenta impor os seus costumes sobre a grande maioria. Porque o Brasil é uma nação cristã. Entre católicos e evangélicos, somos mais de 90% da população. e, então, qual é o perfil desse jovem cristão que está indo hoje para a universidade? Como que você enxerga isso? É até uma coisa interessante o que está acontecendo. Você falou esse avanço da esquerda até dentro da igreja. Poucos dias atrás tivemos uma reunião muito estratégica que envolveu alguns líderes evangélicos e alguns líderes católicos. E foi muito interessante porque alguns desses líderes católicos explicando o que aconteceu com a igreja católica e, normalmente, os padres têm um conhecimento histórico e filosófico muito profundo e também em termos de espiritualidade. Impressionante. Eu tenho estado muito animado com esse remanescente da igreja católica, sabe? O que Deus está fazendo no meio católico. Mas eles explicando para a gente, inclusive, um dos padres explicando esse movimento da teologia da libertação, explicou desde a raiz quando isso começou com um padre lá na Holanda, todas as origens. E veja bem que esse grupo que, inclusive, começou a ter essa tendência para a teologia da libertação, a princípio, vamos dizer, o chamado deles era um chamado mesmo para ganhar almas, um chamado para evangelizar pessoas. mas acabou que esse movimento foi indo tanto para o lado social que eles perderam totalmente essa prioridade de ganhar almas para Jesus e ficaram só nesse lado social e aí isso redundou nessa teologia da libertação e ele falou assim, olha, isso, esse padre falando, isso praticamente destruiu a igreja católica aqui no Brasil. Inclusive, uma das explicações do crescimento da igreja evangélica foi isso, a quantidade de pessoas que eram católicas que queriam realmente Deus, mas com esse viés tão socialista, tão marxista, tão politizado negativamente, essas pessoas optaram por sair da igreja católica e acabaram vindo para a igreja evangélica. E eu lembro que ele falou, olha, vocês podem ter certeza, um padre falando para os pastores, que do mesmo jeito que eles tiveram um plano para destruir a igreja católica, e eu vou te falar, eles têm para a igreja evangélica, e eles fizeram, Reinaldo, eles fizeram um estrago grande na igreja católica, viu? Tem aí, hoje, sobrou aí um remanescente aí, que uns 20% desse pool todo de católicos é que não adotaram esse viés da teologia da libertação, totalmente socialista, não é? E, realmente, assim, a gente percebe isso também, entrando aí no mundo evangélico, não é? Então, assim, é um momento que a gente precisa de ter muito discernimento, e a gente ter um posicionamento firme sobre isso, porque, assim, graças a Deus, aqui no Brasil, o que a gente percebe? A igreja evangélica teve esse crescimento, apesar de não ter sido percebido pelo mundo político, mas um crescimento tão tremendo, tão grande, tão abrangente, que, hoje, nós estamos aí em todos os segmentos da sociedade, não é? No mundo dos esportes, você vê uma série de cristãos, e cristãos genuínos, tem os meia boca lá, mas tem os genuínos, no mundo da política, no mundo da educação, na política, nos governos, a gente está presente aí, e isso trouxe, elevou essa batalha para o nível de governo, não é? Então, é um momento que a gente tem, como você bem colocou, da gente pautar uma reforma mesmo, uma reforma de valores, é uma guerra ainda que está muito acirrada, não é? Porque, assim, quando a gente fala nessa agenda da esquerda, não é só uma agenda que está aqui no Brasil, é uma agenda global, não é? sustentada por muitos governos, que, inclusive, assim, conseguiram, vamos dizer, quase que apagar a chama do cristianismo, hoje tem países aí que estão sustentando essas pautas de esquerda, que, se você for lá e ver como que a igreja cristã está lá, olha, assim, é que a igreja é igreja, e você nunca apaga a chama da igreja, mas ela, muitas vezes, pode ser drasticamente reduzida, não é? Então, é um momento, assim, muito chave que a gente vive agora, muito importante, não é? A gente entender aí a natureza dessa guerra, dessa batalha, não é? Inclusive, assim, eu penso muito, sabe, Reinaldo, tenho conversado disso até com o JB, não é? E outros líderes também, já vim até fazer, comecei a fazer isso, mas veio a pandemia, da gente poder ter escolas, para a gente poder ensinar os futuros políticos, a gente formar essas pessoas, não é? Com certeza. A gente tem muito conteúdo e muita gente de referência que trabalha com esse tipo de conteúdo, não é? Porque tudo é muito subjetivo, não é? Se a gente não estudar e a gente não começar a se interar, às vezes, nós podemos até começar a fazer parte da agenda sem perceber, defender posicionamentos, defender uma contracultura que o objetivo nada mais é do que destruir a igreja, destruir a família, destruir as liberdades individuais, direitos de propriedade, livre comércio, destruir liberdade de expressão, tentar rotular todo mundo como intransigente, como homofóbico e qualquer outra coisa para tentar impedir com que a gente avance. E eu tenho, temos observado isso na igreja e durante muitos anos a igreja, quando eu falo igreja, não é instituição, mas as pessoas, lideranças e nós mesmos, fomos muito omissos com relação a isso. E graças a Deus é que nos últimos anos, até nos últimos processos eleitorais, nós vimos muitos líderes, igual você, igual muitos, de amigos que nós temos em comuns, levantarem a bandeira e começarem a se posicionar contra essa ideologia esquerdista, marxista, contra essa inversão de valores, de tentar destruir a família, os princípios cristãos. Eu tenho dito que o desejo da sociedade é que nós possamos ter os mesmos costumes, a mesma educação, os mesmos valores que os nossos avós ensinaram para os nossos pais, que nos ensinaram, nós queremos que isso também seja transmitido para os nossos filhos e nossos netos. Mas é importante essa participação, porque se nós não assumimos esses espaços, se nós não contribuímos efetivamente na construção e principalmente na elaboração de leis e estarmos inseridos nesse momento, a gente vai ficar apenas orando e pedindo misericórdia. Não é verdade? Quando nós podemos, além de orar, podemos participar efetivamente. Isso. Essa é a essência do conservadorismo. Quando a gente fala o conservadorismo, inclusive, o conservadorismo tem as suas raízes no genuíno cristianismo. Porque são esses princípios que eles já foram testados ao longo de muitas gerações e a gente sabe que eles funcionam. Eles funcionam. Então, assim, ninguém quebra uma lei, ninguém quebra um princípio. O máximo que você vai conseguir é ser quebrado pela lei ou quebrado por aquele princípio. Então, por exemplo, se você pega essa lei que é honra o seu pai e a sua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra. No aconselhamento, eu faço pesquisas informais sobre isso. Pessoas que desonram os seus pais morrem cedo. Literalmente, eles encurtam a sua vida. Entende? Então, isso é algo que realmente funciona. Não é? Por exemplo, você pega, a Bíblia fala assim, a soberba precede a destruição, a altivez, o espírito, a queda. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, você pode ter certeza. Não é? Ela vai ser destruída. Onde você vê destruição, normalmente, você vai ver a arrogância. Por que um casamento é destruído? Por que um governo é destruído? Por quê? Porque tem governo. Porque tem orgulho, tem arrogância. Está violando uma lei. Então, o conservadorismo são essas leis que a gente sabe que funcionam. a economia. Inclusive, é só a gente olhar para o mundo, porque a gente já tem os modelos que deram errado, os modelos que deram certo. Quando a gente fala sobre o livre mercado, puxa vida, você pega lá o documentário sobre Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, são países que há pouco tempo atrás eles estavam numa miséria terrível. E por causa de uma visão que eu diria bíblica de livre comércio, de liberdade que prima também pelo direito à propriedade, você vê que esses países eles deram um salto em termos de ter uma economia robusta. A minha nora é sul-coreana, ela me conta as histórias lá, porque na época da guerra, 60 anos atrás, rapaz, na Coreia dos EUA eles não tinham o que comer. Ela fala, poxa, meu avô, meu bisavô chegaram a comer lá casca de árvore, folha, porque não tinham o que comer, tal era miséria. Mas, aí você vê, depois da Segunda Guerra Mundial o mundo foi dividido, os despojos ficou para Estados Unidos e Rússia. Então, Coreia do Sul ficou ali com a tutela dos Estados Unidos, que é essa cosmovisão cristã, livre comércio, etc. E a Coreia do Norte ficou lá para o comunismo russo. Então, hoje você olha, puxa vida, você pega Coreia do Sul e Coreia do Norte. Onde é que você quer viver? Onde é que você quer morar? Você vê, hoje, inclusive, eu conheço pessoas que moram no Japão, mas que elas falam, Cote, se eu pudesse, eu morava na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o Japão melhorado, exatamente por causa da cultura cristã que tem na Coreia do Sul. Qual é o grande diferencial entre Japão e Coreia do Sul? É o cristianismo. A Coreia do Sul, o cristianismo cresceu, influenciou profundamente, modelou aquela cultura como uma cultura de respeito, de honra, que eles já tinham isso também, mas com o espírito cristão, o espírito de liberdade e de liberdade espiritual, salvação e etc. Então, realmente, é muito interessante. Pode falar. E esses princípios de valores, eles permearam desde a educação, porque eles transformaram a educação. As crianças na Coreia do Sul, eles iam para a escola para aprender matemática, para aprender matérias que preparariam ela para o seu futuro. E não iam para a escola para serem catequizadas sobre distorções de princípios e valores. Pelo contrário, como você mesmo disse, o conservadorismo, os princípios e valores cristãos, eles estavam enraizados também aí, nessa conjuntura, nessa base familiar, sul-coreana. E hoje nós temos aí as maiores indústrias e é um país pujante que serve de modelo nessa transformação que eles tiveram nos últimos 30, 40, 20 anos para cá. E que é um modelo que nós, aqui no Brasil, se Deus nos permitir, nós pudermos nos levantar, é um modelo que nós podemos implantar. Para a gente poder reconquistar as nossas escolas, reconquistar os nossos professores que vão estar à frente ensinando as nossas crianças, trazendo o ensino de qualidade, trazendo eles para saber matemática, saber ciência, saber biologia, para que isso sim seja ensinado na sala de aula. Não uma escola sem partido, sem ideologias. e não mandar os nossos filhos para as universidades e voltarem de lá com a cabeça mudada de tudo aquilo que foi ensinado durante uma vida toda. É interessante, igual eu estava falando, eu acho que uma coisa muito chave hoje é a gente poder realmente destronar esse marxismo cultural. Eu acho que esse é o maior inimigo hoje do mundo. Porque vai exatamente contra esses três fundamentos que fazem uma sociedade dar certa, que é a liberdade religiosa, o família e o direito à propriedade, que é a essência dos dez mandamentos. E é interessante, porque quando a gente estuda isso até historicamente, até quando a gente vê ali, a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, houve até essa, vamos dizer assim, esse conflito entre o fascismo de Hitler e o comunismo lá do Stalin. Mas, no fundo, no fundo, como o pessoal comenta, vamos dizer, são as duas pontas da ferradura, porque o fascismo e o comunismo estão muito perto. E é muito importante a gente entender isso. nesses últimos dez anos, Reinaldo, a gente tem feito um seminário de interseção na Polônia, lá em Auschwitz. E Auschwitz é o ícone, quando a gente fala sobre o fascismo de Hitler, ali os campos de extermínio, que ali não foi só um campo de concentração, foi um campo de extermínio. E a Polônia é um país interessante, porque a Polônia, primeiro, ela sucumbiu diante de Hitler, um dos primeiros países que a Alemanha nazista tomou, e depois, quando Hitler perdeu a guerra, ela caiu nas garras do comunismo de Stalin. Então, pensa num país, tem um ditado na Polônia, que eles falam que a Polônia se abaixou para beijar a bota de Hitler e Stalin chutou o traseiro. Pensa num país que sofreu. Então, eles passaram pelo nazismo e passaram também pelo comunismo. Então, ali, veja bem, nessas idas nossas, porque são 10 anos indo lá, inclusive, conhecendo de perto toda essa história, porque a gente está ouvindo isso de pessoas que viveram essa realidade. O pastor Christopher, que é esse pastor da única igreja evangélica lá de Auschwitz, o pastor polonês mesmo. Então, ele conta essas coisas detalhadamente para a gente, é muito interessante, mas, inclusive, ali, em Krakow, que é perto de Auschwitz, mais ou menos uma hora e meia, tem lá o famoso Museu do Schindler, onde foi a fábrica de Schindler. Pensa num museu legal de visitar. E ali, eles contam toda essa história. e você sente esse drama. E ali você entende que o comunismo foi muito pior que o fascismo, que o nazismo, foi muito pior. Inclusive, o museu, ele foi muito bem feito, bem elaborado. E eles criaram várias estratégias para você sentir o drama daquele momento histórico. Então, quando a Polônia sai do nazismo e entra no comunismo, o solo que você está pisando no museu é um solo de borracha que você não tem equilíbrio. Rapaz, é um negócio interessante. Uma sensação. Quando você pisa no comunismo, cara, você perde o equilíbrio, cara. Assim, aquilo foi onde desestruturou, de uma vez por todas, a moral da nação. Então, é importante a gente poder entender como que esse marxismo mexe nos alicerces, cara. Porque começa a mexer na liberdade religiosa. A primeira liberdade que um regime ditador vai querer mexer são as convicções religiosas, cara. Essa questão da família, você vê aqui nos Dez Mandamentos, você vê dois mandamentos ali que resumem tudo, que é honrar pai e mãe e não adulterar. Se você obedece esses dois mandamentos, cara, olha, você pode ter a certeza que essa sociedade diminui 90% dos problemas de uma sociedade. E o direito da propriedade, que é não roubar, você não dar falso testemunho e etc. que tudo o comunismo está na contramão disso e a gente sabe que esse negócio não termina bem. E não deu certo ter uns exemplos no mundo todo que nos remetem a essa situação. O que é aquilo? Se você tiver que escolher entre ir para os Estados Unidos ou ir para Cuba, eu acho que poucos vão escolher ir para Cuba. são dois modelos bem distintos. Num você não pode, você não tem autorização para sair, no outro você não tem autorização para entrar. Então, olha só, foi mais ou menos do que no ano 2000, eu fiz várias incursões na Rússia, porque a gente estava implantando uma base missionária, quando houve lá a perestroika, a abertura, inclusive, essa abertura teve uma certa abertura religiosa. Foi o melhor momento para se fazer missões da Rússia. Inclusive, agora está fechando de novo. Então, tivemos lá várias vezes uma equipe missionária de brasileiros que implantaram uma base em Moscou e depois também lá em Nova Sibis, que já é na parte asiática da Rússia. Tem até um casal muito amigo nosso, que é o Tibério, é um nordestino casado com uma russa, a Marcha, eles encabeçam esse trabalho lá. Mas nessas, eu tive, acho que, umas quatro vezes lá na Rússia nessa época. A primeira vez que eu estive na Rússia, rapaz, ainda era muito aquele modelo comunista. Cara, por exemplo, você ia num supermercado, aquele supermercado não era para o russo, era só para o estrangeiro. Uns 100 metros quadrados, você encontrava tudo quanto é mercadoria importada, mas o russo mesmo, na época lá, cara, um engenheiro, um engenheiro ganha 30 dólares, o médico 40 dólares, o professor 20 dólares. Então, rapaz, você via uma realidade ali, cara, assim, as pessoas às vezes não sabem o que é o comunismo, Reinaldo, não sabem. Enquanto você não vai numa Cuba, a Rússia hoje, a Rússia e a China, não. O que aconteceu com a Rússia e a China? Eles reinventaram como? Com o capitalismo. Você quer talvez o país mais capitalista do planeta hoje é a China. É uma ditadura capitalista. Tive lá no passado, rapaz, você vê aquele choque, aquelas lojas de gripe lotadas, filas, a gente não consegue entrar para poder comprar. Não, e é verdade. você vê assim que nem os comunistas mesmos, os caras, viram. Não dá para continuar nesse regime onde as pessoas não têm liberdade de comércio. Tem que mudar o modelo, se reinventaram, mas, infelizmente, ainda, o que você tem lá? É uma ditadura, quando você fala no Partido Comunista Chinês, o PCC, é um negócio terrível, rapaz, você está amordaçado, é a lei da morgaça. Inclusive, você vê, é o que está chegando aqui no Brasil, você não tem mais liberdade de falar o que você quer não, rapaz, o STF manda prender. E nós tivemos agora, recentemente, votado aqui no Senado Federal, justamente esse tema, a lei da morgaça. Quando falam da estrutura da fake news, a gente sabe que não estão votando uma lei para tentar coibir a fake news, até porque fake news, já existem leis que coíbem isso, se uma pessoa vir na internet e denegria sua imagem, falar alguma coisa contra você, você tem justiça, vai lá, processa ele, damos moral, já tem lei sobrando para isso, mas quando votaram aqui no Brasil, agora no Senado, no último mês, a lei da morgaça, é justamente para nós não termos a liberdade de expressão de nós podermos falar aquilo que nós somos favoráveis, a princípio de valores, exemplo, se lá na França aprovar agora o aborto para mulheres até o nono mês de gestação, quer dizer, isso não é aborto, isso é crime, a criança vai nascer semanas e vem, vai lá abortar hoje, e aí se você se posiciona contra isso, não é mais a gente que vai ter a liberdade de se posicionar, quem vai dizer é o dono do WhatsApp, é o dono do Facebook, é o dono da mídia que vai falar se você está sendo politicamente correto ou não, ou se você está se posicionando contrário à minoria que você está sendo preconceituoso, e nós tivemos votando e assim, aqui no nosso Estado, os três que estão lá hoje votando a favor da lei da Mordaça, e aí a gente começa a entender que existem implicações práticas dessa ideologia marxista, desse socialismo, estará vestido de leis que vão impedir a nossa manifestação, como aqui, infelizmente, no Mato Grosso, nossos três senadores votaram a favor da lei da Mordaça e contra a liberdade expressão, que é um dos pilares que nós temos defendido. É, não, e é isso mesmo, por isso que hoje, assim, a gente não pode mais ficar no limbo, né, a gente tem que sair dessa terra de ninguém, ter um posicionamento, e é nisso, que até no início da live eu estava falando, o meu posicionamento hoje, a minha preocupação, a carga que eu tenho, assim, de Deus no meu coração, no meu espírito, é muito mais de despertar essa geração do que até de evangelizar, né, a gente está nesse dilema, a gente evangeliza ou discipula a nossa geração, não é, então a gente tem que acordar o pessoal, não é, porque, assim, você votar numa pessoa, isso, esse exercício da cidadania, isso é altamente espiritual, porque se você coloca um senador errado, um senador que quer calar a boca do povo, né, um senador que ali vai pleitear essas causas que elas são fundamentalmente anti-família, anti-cristãs, não é, cara, isso é um desastre, nós não, porque são, o cara vai ter um mandato ali de quatro anos, cara, então, assim, nós não podemos nos dar mais oito, né, senador é oito, né, meu Deus do céu, nós não podemos mais nos dar ao luxo de votar errado, Reinaldo, não é, e é por isso que nós, assim, eu já estou, assim, estamos perto aí das eleições agora, e o que que acontece, né, você sabe que o pessoal da esquerda, assim, porque a esquerda, ela deu uma esfarelada aqui no Brasil, os caras, eles, de maneira generalizada, eles se corromperam, é um câncer, não é, você vê, hoje você não tem um nome para um presidente de esquerda, não tem um nome, os caras estão tudo criminalizado já, né, tudo bandido mesmo, né, então, o que que aconteceu, o pessoal da esquerda está escorrendo muito para a ponta, né, para se lançarem como prefeito e vereador, não é, e é aí que a gente tem que ficar de olho, porque esses caras são camaleão, a gente sabe, muitos deles vão tentar levantar até se eleger as cursas de Bolsonaro, se eleger as cursas da direita, mas a gente, assim, antes de votar, rapaz, a gente precisa, de fato, saber direitinho quem nós estamos votando, né, eu tenho já até feito essa pesquisa com amigos e tal, né, até para a gente poder, assim, dar um norte para o povo, aliás, eu penso que como líderes, líderes espirituais, uma coisa importante, não é que você vai chegar e dizer quem que a pessoa tem que votar, mas você dá, de maneira nenhuma, mas você dá um norte, você dá uma referência, a gente sabe também que a gente está julgando com as cartas que você tem, não é, naquele, naquela, você está com aquela mão de carta ali, às vezes você não tem muita opção, né, estava vendo lá a prefeitura de São Paulo, rapaz, quando surgiu a possibilidade lá do príncipe, né, entrar como candidato à prefeitura, eu fiquei super animado, mas, rapaz, quem que você vai votar, né, em São Paulo, cara, os paulistas estão meio sem chão ali, rapaz, né, E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né, Corte, é que muitos desses esquerdistas, ou que tem essa tendência, né, dos valores marxistas e tal, eles acabaram sendo infiltrados em muitos partidos ditos de centro ou de centro-esquerda, ou até um pouquinho mais aí do centrão, mas que, na verdade, são lobos, tudo esquerdo, né, que eles trabalham que acreditam na mesma coisa, né, defendendo os mesmos grupos econômicos, defendendo esses mesmos valores contra a família, contra princípios, né, contra a liberdade de expressão, contra o direito, né, à propriedade e... Até para a gente, assim, poder ter uma linguagem um pouco mais contemporânea, eu acho que essa questão aí do progressismo, né, o progressismo, de certa forma, ele nasceu, assim, na esquerda, né, mas o... Hoje é difícil, né, a gente estabelecer esses conceitos, porque eles têm, assim, muitas vertentes, mas, basicamente, o que que é o oposto do conservadorismo cristão? É o progressismo, e o progressismo também está na direita, porque às vezes, não quer dizer que o cara está na direita, que ele é um conservador cristão, muito pelo contrário, ele está na direita e às vezes é um progressista, que é um cara que para ele, por exemplo, Deus, é uma realidade retrógrada, você dizer que você acredita em Deus, você é um retrógrado, não é? Você acreditar, assim, no princípio de autoridade, no contexto de família e sociedade, você é um retrógrado, não é? Você não aderir à ideologia de gênero, não é? Você é um retrógrado, não é? Então, lógico, na Bíblia, essas coisas são muito definidas, não é? Você não tem ideologia de gênero, você tem sexo, macho e fêmeos criou, não é? Então, é lógico, a pessoa quer criar uma identidade social, todo mundo é livre para fazer o que é. É, uma decisão pessoal. Da minoria, da maioria. Tanto é que a ciência não consegue respaldar isso, não é? Os militantes da ideologia de gênero, eles detestam, odeiam os biólogos, porque a biologia, cientificamente, ela não comprova que existe um gênero, um cromossomo, que vai respaldar a identidade social que ela quer admitir. Isso, isso. Então, hoje é muito essa guerra, o conservadorismo e o progressismo. E o progressismo, ele vai da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita, no centro, para todo lugar. E aí tem essa estrutura ainda política, partidária e de outros interesses que muitas vezes, nós temos que estar olhando, porque muitas vezes as pessoas estão ali só pelo poder, pelo poder. Então, nós estamos tendo exemplo agora, tentando criar uma PEC para a reeleição da presidência da Câmara, da presidência do Senado, com o único objetivo de permanecer nos mesmos grupos, nas mesmas pessoas. Isso é imoral. é contra tudo que nós pensamos, é um retrocesso, mas que acaba tentando defender interesses de poucos, e não interesses de população. Isso, mas o que está acontecendo, Reinaldo, é que a população não vai perdoar mais isso. Eu estou com muita expectativa para as próximas eleições, sabe? Não só essa agora, de prefeito e tal, mas para as próximas eleições, porque, assim, hoje, acabou a desinformação, grande parte da população está de olho nesses detalhes aí, nessas imoralidades, toda essa falta de ética aí, nesse pessoal que, na verdade, a motivação deles não é o bem da população, não. os caras... Com certeza, não é? É, eles não têm o espírito de servir a população, não. É tudo interesse próprio, não é? Então, assim, o povo realmente está de olho, e isso vai custar caro, mas eu até prefiro acreditar que isso não vai acontecer, rapaz. Essa jogada aí do Alcolumbre, do Maia, não é? Esses caras, eles estão dentro de uma bolha, cara. Eles vivem dentro de uma bolha, Reinaldo. E eles não... Eles estão totalmente desconectados com os anseios da população. Totalmente desconectados. Tanto é que esses caras não podem sair na rua. Eles não podem sair na rua. Eles... Cara, os caras estão vivendo uma utopia, não é? E realmente, esses caras vão sair de cena muito rápido. que Deus abençoe. E eu queria, Cote, te agradecer e queria que você deixasse agora uma palavra, principalmente, para esses jovens, que estão aí cheios de vontade, cheios de sonhos, como que eles podem se preparar, como que eles podem se blindar, como que a igreja, como que a liderança pode construir esse novo caminho, como que nós podemos contribuir nessa construção. Então, eu queria que você pudesse deixar essa mensagem final e de orientação, você que é um estudioso, é um conhecedor, cheio da unção, do Espírito Santo, que você pudesse deixar essa mensagem de otimismo e de aconselhamento. Deus, dê a sua palavra, que não há muitos tantos conselhos da sabedoria, e eu tenho certeza que você é um desses canais. Então, Reinaldo, olha só, eu estou muito otimista. A palavra que Deus me deu para essa década, e eu falo por fé, falo por fé, toda profecia deve ser julgada, mas eu creio numa janela de favor aqui sobre o Brasil. Eu creio que essa década vai ser uma década de muito avanço, uma década de muito favor. Eu penso que uma das coisas mais importantes aí, em termos assim de igreja, nós precisamos... ...igreja, com essa visão das áreas de influência. A gente entender que o nosso sacerdócio, ele é universal. Toda profissão carrega um sacerdócio. Então, nós precisamos aprender a exercer a nossa profissão servindo a Deus, servindo a nossa geração, com os princípios, com os fundamentos, com os alicerces que a Bíblia nos fornece. Então, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um engenheiro, se você é um político, se você é um professor, você fazer isso com o coração de Deus e com os valores que realmente a Bíblia estabelece para que nós possamos fazer. E a gente vê como que esse crescimento qualitativo hoje da igreja, um crescimento enorme da igreja evangélica, sei lá, somos perto, talvez, de 60 milhões de cristãos aqui no Brasil, tirando os católicos. Esse crescimento quantitativo está se qualificando, aos poucos, ele está se qualificando também. E pessoas, assim, eu acho que tivemos muitos cristãos, por exemplo, na política, que é uma área difícil. As duas áreas mais difíceis da sociedade, de você lidar, a área da política é a área de negócios. A área de negócios, porque o nosso sistema financeiro, cara, ele tem tantas contradições e ele é tão abusivo que é muito difícil a pessoa se equilibrar na área de negócios. Mas hoje, a gente tem muitos cristãos que estão se equilibrando na área de negócios, na área política, que estão sendo, inspirando realmente confiança, fazendo realmente um bom trabalho. E eu acredito, olha, em poucos anos, talvez, em torno de 10, 15 anos, cara, nós vamos nos tornar uma das nações mais influentes e mais exportadoras do bom cheiro de Cristo para o mundo inteiro. Amém. Estou muito otimista. Amém. Amém. Eu também. E os maus vão sendo expurgados. Deus diz que nada que é oculto que não vai ser anunciado de cima dos celiados. Então, aqueles que se envolverem em escândalos vão ser expurgados. A justiça de Deus vai ser sobre todos aqueles. E que nós possamos, sim, ter representantes que possam representar os anseios da sociedade. E não seus próprios interesses, né? Ou de grupos econômicos que sustentam esse mecanismo. Cote, eu queria te agradecer muito o privilégio. Ficaria aqui horas conversando com você. Conversando, e te ouvindo, né? Por todo esse conhecimento. a conversa aqui tá muito boa. Muito boa. Que Deus tem que te dar. E agradecer e desejar pra você aí toda a bênção de Deus no seu ministério e tudo aquilo que Ele tem te colocado e que te proteja pela tua ousadia, né? E pela tua liberdade de expressar e nos treinar. E eu quero ser seu aluno, tá? Quando você fazer o curso aí de formação me inscreve lá. Tá bom? Deus abençoe, Cote. Um breve abraço pra você e todos aí da Jocumbo. Amém, Reinaldo. Obrigado aí. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, né? Essa conversa tão gostosa, né? E um abração aí pra todos nossos ouvintes, né? Deus continue abençoando a todos e a nossa nação. Forte abraço. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau.